A estrutura de comunicação é um dos principais eixos dos sindicatos que tem atuação política A informação sobre os avanços nesse setor teve espaço no Congresso Nacional da CUT que terminou na semana passada Três novas rádios serão inauguradas no próximo mês Neste mês, por mais tardar, 3 de agosto, nós estaremos lançando três novas rádios em São Paulo Uma na grande São Paulo, uma na Baixada e uma na região de Catanduba Nós vivemos a própria experiência da construção e efetivação da TVT construída a partir dos sindicatos metalúrgicos com todo o apoio e a efetivação da Rede Brasil atual com a sua revista, com a sua rádio, com o seu portal e da central única dos trabalhadores Nós tivemos todo o investimento em comunicação, renovamos o nosso portal Construímos uma TV com programas de televisão web que já está em canal em UHF Já está na TVT também o nosso cutuque Construímos também a nossa rádio web que está em sistema e já está atingindo muitas rádios Agora a CUT tem rosto Agora a CUT tem identidade Agora a CUT tem um canal que dialoga com a sociedade E tem um outro grande desafio, que é a luta pela democratização da comunicação Então esse é um desafio da política pública e nós precisamos aprovar um novo marco regulatório da comunicação nesse país Por isso a luta pela política pública e a luta pela nossa atuação e ter um movimento forte junto ao Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação com certeza é um desafio da central única dos trabalhadores e todos os movimentos sociais E aí E aí E aí